Música Vamos pra enquete de hoje pra mexer com esse Brasil Vai partir de uma cidade que é pequenininha Mas a atitude foi maravilhosa Que outras cidades, que outros estados Que o país faça a mesma coisa Pode soltar Música A enquete dessa sexta-feira Dia 17 de julho Olha gente, aconteceu ontem Presta atenção você que tá em casa Você que acha que tá correto isso Liga ao vivo, quem sabe se os nossos Políticos, os que nós Votamos, os que nós Elegemos aí pra Tomar conta de Piracicaba Do estado de São Paulo e do Brasil Possa fazer a mesma coisa Alô políticos Moradores de Santo Antônio da Platina Fizeram os vereadores Baixarem Os seus salários De 3,7 Para 970 Agora o senhor levantou até do sofá aí Agora o senhor ergueu até Levantou aí De 3,7 Para 970 Na sua opinião Por conta dessa crise no Brasil Todos os políticos Deveriam baixar os seus salários Começaria então Pelos nossos políticos A economia nesse país Não poderia De servir de exemplo Começava lá pela presidente Ia passando pelo Senado Olha que maravilha Descendo os nossos deputados federais Alô grande Deputado federal Passava pelo deputado federal Vinha descendo Deputado estadual Governador Passava pela prefeitura Prefeito Vereadores E a crise Ia ser amenizada Atitude Foi tomada Dos moradores A matéria está aberta Presta atenção Que agora Vai ter que estar O Brasil inteiro Fazendo A mesma coisa Vai lá Mônica É um exemplo de cidadania Para o Brasil inteiro Aprender né Veja como é que é possível Então uma mobilização Pacífica Ter grandes Resultados Uma mobilização Organizada Para ter grandes Resultados Os moradores Do Santo Antônio Da Platina No Paraná Fizeram os vereadores Baixarem Os salários Dos políticos Do município Eles estavam prontos Para dobrar Os seus vencimentos Neto Então eles estavam lá Pensando em aumentar Os valores Do salário Ia dobrar Ia para quanto? Já tinham aprovado A proposta Em primeira votação Mas a população Se mobilizou E foi pessoalmente Pressionar Em uma sessão histórica Maravilha Comerciantes Fecharam as portas E dispensaram Os funcionários Para que também Acompanhassem A votação Com medo Da revolta Da população Os vereadores Recuaram E em vez de aumentar Decidiram reduzir Os seus vencimentos Maravilha O salário do prefeito Por exemplo Que subiria de 14 Para 22 mil reais 14 mil ganha o prefeito Ele ia ganhar 22 mil reais 22 Vai cair para 12 mil A partir de 2017 Os dos vereadores Que está em 3 mil e 700 reais Meu Deus Iria para 7 mil e 500 reais 100% de aumento praticamente Mas será reduzido Para quanto? 970 reais Também em 2017 Então esse aumento Também seria em 2017 Mas em vez de ter aumento Então vai haver essa redução Isso porque A população se mobilizou De forma organizada Pacífica E mudou o roteiro Aí dessa história Parabéns A população População unida Comerciante apoiando Fechando o comércio Todo mundo na Câmara De vereadores Mudou Salário do prefeito Abaixou Salário do vereador Que ia para 3 e 7 Não Estava 3 e 700 E para quanto é isso? De 3 e 700 Seria para 7 mil e 500 reais Meu Deus do céu Mônica Mônica Vai aparecer a nossa foto É o nosso Facebook O nosso perfil E a página É só você colocar Piracicaba Agora Tem telefone 18 horas e 21 Alô, boa noite Boa noite Simão do Jardim Gil Fala Simão, tudo jóia? O que você acha aí Da redução do salário? Seria uma boa Para o nosso país? Eu acho que Todos os brasileiros Deveiam se unir E também fazer uma pressão No Congresso Nacional Para abaixar o salário De todo mundo Começando pelo Do presidente da república Exatamente Abaixar o salário O pessoal quando Se todos ganhassem Um salário mínimo Daí iam se preocupar mais Em valorizar o salário Do trabalhador, né? Verdade Tem que valorizar também Pensar no trabalhador Que hoje muitas vezes Ganha um salário mínimo Aí passa dificuldades Para conseguir Passar durante todo o mês Com a compra Medicamentos Enfim Tem que pensar sim Na população A sério, pessoal? Estou ouvindo falar Da maioridade penal Maioridade penal No Congresso Nacional Mas não estou ouvindo Falar nada Do que o Congresso Nacional Está fazendo Para resolver Esse problema Da crise Que está Nosso trabalhador Sendo mandado embora, né? É verdade É verdade Sem de sombra de dúvida Normalmente o Congresso Nacional Bota a culpa na Presidente Dilma Querendo Fazer o impeachment Mas Quem manda no Brasil No fundo É o Congresso Nacional Porque é presidente Faz uma lei Se o Congresso Nacional Não aprova Não vai à frente Não vai para frente Se o Congresso Nacional Aprova Vai para frente Se for uma lei Que prejudica o brasileiro É o Congresso Nacional Que é o culpado, né? Que aprova ou não Simão, obrigado Viu, Simão Pela sua participação, viu? De nada Valeu Obrigada Boa noite Está aí o Simão Dando a sua opinião Quero saber também A sua opinião Liga para nós 2534 1, 2, 3, 4 Lá em Platina Sabe o que eles fizeram? A população foi até A Câmara dos Vereadores Eles iam aumentar O salário do vereador Ia ter mais Quase 100% de aumento A população vai falar Não Vocês não vão aumentar Vocês vão reduzir Tudo isso porque Foi uma provocação Feita com uma moradora Quando uma moradora falou assim Viu, nós estamos em crise Aí um dos vereadores Fale Que crise? Você está em crise Eu não estou em crise Um dos vereadores Reteve essa resposta Sabe o que fez a cidade? Foi inteira Inteira Comércio fechou Todo mundo na Câmara dos Vereadores Sentadinho assim, ó Olhando para a cara dos vereadores Vocês vão abaixar o salário Sabe o que fizeram? Abaixaram o salário 970 reais É o salário do vereador Em Platina Tá bom pra você? 2534 1, 2, 3, 4 A Mônica aprovou Provou ou não aprovou isso daí? Claro, mas é aí que a gente começa a aprender O que é uma população unida O que é uma população organizada Para um bem comum De toda a sociedade Então que sirva de exemplo aí Santo Antônio da Platina Para o nosso país Olha, tem telefone Vamos atender Alô, boa noite Dona Ana Eva Oi Tudo bem com a senhora? Tudo, graças a Deus Estou até dormindo aqui Ai meu Deus do céu Dona Ana Eva Oi É verdade que a senhora quer que não reduza o salário entre os políticos? Ai, eu gostei desse salário Ah, gostou Abaixar mais ainda possível, viu? É, né? Abaixar mais possível Tá certo, né? Se nós aqui, os pobres mortais Eles estão ganhando muito, né? É E a gente está apertando o cinto, não é verdade? Vai aumentar a luz Vai aumentar de novo a luz Então a gente está apertando o cinto E a gente está passando necessidade quase, né? Tem gente que passa necessidade Dá até dó É verdade É verdade É, muitas necessidades, viu? E quantas famílias não estão nessa situação? Pois é, pois é Ô Mônica, o que aconteceu hoje, hein? Oi? O que aconteceu hoje? Como? Onde ela estava hoje? O que aconteceu de gostoso hoje? O que tem de gostoso hoje no quadro? O que tem de gostoso hoje? É, para prender Vou ficar olhando lá para me prender também E é facinho É um tambaqui assado A gente vai ensinar todos os segredos Que o Gordo passou para a gente Para a senhora fazer aí na tua casa também Esse peixe maravilhoso e assadinho no domingo, tá bom? Tá bom, eu vou marcar no caderninho Isso, no caderninho Coloca lá Prato do Gordo e assistente Mônica Pronto Obrigado, Dona Ana Eva Até ligado Obrigada, tchau Bom que me semana você Tchau, obrigada Para a senhora também Muito obrigado Você participa ao vivo conosco 25341234 Já ficou característico, hein? Sexta-feira Já ficou, tem o quadro O Prato do Gordo Com a Mônica Cabulesa